Boa tarde a todos aí, passando aí para mostrar mais um móvel aí, feito por mim aí, uma cozinha completa, aqui vem só o armáriozinho, modelozinho novo dos puxadores aí, seguindo aquele mesmo padrão do anterior, para inovar mais, modelozinho fácil, prato de abrir, mais moderno, aqui também, mesmo segmento dos puxadores, aqui como vocês viram, alisais, uma porta ele sobrepôs pela outra, essa não fecha, enquanto essa fecha, já segura a outra já, seguindo o mesmo padrãozinho, aqui também o mesmo padrão, abre-se as duas, com os e aqui todas do mesmo padrão, abriu uma, a outra já fica disponível para ser aberta, se quiser abrir, se não quiser, deixe fechada, pronto, falha, aí fica a rosto do cliente, é mais um show aí, padrão Isaac, móvel de pinos, segue aí.